E aí galera, quem falaram? Eu sou o Pré-Cup3, hoje aqui com mais um vídeo pessoal, mais um episódio aqui da nossa série, não é? De T&O, e é isso pessoal, nossa, eu já comecei a gravar logo depois do último episódio, porque isso aqui eu não quero mesmo perder, tá ligado? O fogo que a gente tá aqui, né? A gente tá aqui muito bem, né? Então vamos lá, primeiramente, vamos tentar encolar esse cara aí, menos um, né? O pior é que lá em Germânia a gente não pode deixar aquilo sem estar sendo visto muito tempo, né? Vou começar já a atacar aí, esse aqui vem pra aqui ajudar, vamos já começar, vamos já começar, né? A gente acaba com ele, nossa, esses caras são muito difíceis de derrotar eles, velho, enfim, enfim, vamos ver aqui se a gente consegue fazer isso, calma, aquilo é nosso, né? A gente consegue fazer isso aqui assim, encolar aí esses caras, né? Rápido, 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 ah, velho, atravessar rio é o caramba. Vamos então ver se a gente consegue encolar aí essas três, né? É, agora elas começaram a se mexer, o negócio complicou ali pra elas. Bem, vamos tentar fazer aqui o seguinte. Opa, aqui a gente conseguiu encolar estas. Essa é uma boa, uma boa, uma boa. Essa aqui também parece que a gente vai conseguir encolar, hein? Vamos aí, exato. Menos uma, essas duas aqui também estão. Bora lá, bora lá, bora lá. Vamos pegar essa base aérea. Ataca aí, ataca aí, ataca aí. Vamos lá acabar com esses caras, avança aí. Como é que a gente tá? Está indo bem? Como é que eles estão já de divisões? Calma aí, deixa eu fazer uma coisa antes de tudo, antes de qualquer coisa. Que eu não quero que a gente tenha rebeliões aí, né? No meio do conflito. Vamos pôr aqui assim. Né? Esse cara aí acabando com a resistência. Vamos lançar com esse. Aqui, ainda não acabaram com esse cara, velho. Fogo. Tá sendo complicado, hein? Ok, ok. Ok, e aqui? Vamos só pegar essas partes aqui de trás, né? Pra não ficar aí livre. Pra eles. Você pega isso aí pra não ficar, tipo, meio bugado. Pega isso aí. Exato. Pega hambúrguo aí. Deixa eu ver aqui como é que a gente vai. Vamos fazer o seguinte aqui com esses caras. Vamos fazer isso. Se reposicionei aí. Pô, vamos tentar encolar esse. Não sei se vai dar. Ele tá fraco, então vamos já tentar atacar ele assim. Vamos lançar com esse aqui assim. Tô vendo várias oportunidades aí de encolamento, hein, pessoal. Várias. Dá pra fazer os dois, né? Então vou fazer esse aqui assim. Ok. Nada mal. Mais um encolamento. Perfeito. Vamos ver se a gente consegue fazer isso aqui assim, né? Lançando aqui assim. Como quem não quer nada. Deixa eu ver aí pros outros fronts como é que a gente tá. Aqui vocês podem avançar também. Aqui você pode avançar por aqui, né? Talvez a gente consiga fazer encolamento assim aí. Não, ele vai sair, ele vai sair. Se ele sair também não é mal. Não é mal também se ele sair. Deixa ele sair, deixa ele sair. Aqui. Nossa, esses caras estão gigantes, velho. É muito difícil isto. Avança pra aí. Ok. Acabem com esse cara. Se conseguirem, né? Nossa, eles ali vão nos cortar da nossa capital. Também. Porra, velho. Precisa de mais gente ali. E rápido. Resistência também tá subindo e não para. Vamos lá, vamos lá. Vamos até os 25, hein, pessoal? Vamos até os 25, hein? Já vou avisando aí. Vamos até os 25. Deixa eu ver o que mais que a gente consegue fazer. Vai por aqui, assim, você. Aqui eu consigo mandar pelo menos mais um pra aqui, né? Eu acho que sim, eu acho que sim. Vamos fazer isso aqui assim. Vamos subindo. Ok, acabou com aquele cara. Perfeito. Essas duas vão se reposicionar aí. Boa, boa, boa. Nossa, aqui eles não quiseram ser encalados, né? Faz sentido também, faz sentido, né? O cara não querer morrer, né? Esse aqui também é deles? Vamos pegar então. Pessoal, o Steiner vai salvar a Alemanha. Steiner vai salvar a Alemanha. Vai, vai. Espero que sim, né, velho? Porque senão ferrou. Enfim. Ok, tá indo bem, tá indo bem. Quando eu digo que tá indo bem, pessoal, quer dizer que podia estar pior. Ligado, é tipo isso. Fazer mais alguns cores aí, né? Vamos lá ver se a gente consegue encolar aí com sucesso esse aí. É que se a gente reposicionar algumas divisões aqui, velho, já vai ser uma ajuda do caramba. É que você nem tá ligado, velho. Você nem tá ligado, pessoal. Sim. Cara, querendo encorralar minha divisão Aí, encorralado, perfeito Perfeito Ok, kit militar aí Melhorado Que mais? Vamos melhorar isso aqui também, né? Não sei se vai adiantar de muito E aqui? Porra, velho Cortaram a gente da nossa capital Tentar aqui fazer o seguinte Né? Mais um encorralamentozinho aqui Vamos ver se aqui a gente também consegue Acho que sim, hein? Isso, velho Tá com uma coisa aqui também Ai, ai Os caras aqui que vieram da Dinamarca É que tá ferrando aí a nossa situação toda, velho Toda, toda, toda Se a gente consegue avançar por aqui Rápido, rápido Isso E aí Vem pra aqui Ajuda a defender rápido Isso Você avança pra aqui Você avança pra ir pra atacar Exato 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 Vamos lá Vamos lá Nossa senhora Esse é o maior micro que eu já fiz na minha vida Pra aqui Vocês estão indo Não sei se vocês se lembram, né? Aqui você Você entra aqui Você Peguei mais Ok Pouco a pouco Eles vão perdendo divisões aí Né? Que a gente vai encolando Velho Sério que eu tenho que fazer isso aqui de novo? Porque vocês não entendem Opa Calma aí Talvez dá pra fazer qualquer coisa Talvez dá pra fazer qualquer coisa Deixa eu ver Por onde mais Você avança aí Ai ai Pior é esses caras aqui Velho Que eles estão avançando aqui Tá sendo complicado Vamos acabar com esse Ver se dá, né? Tentar acabar com esse aqui em cima também Deixa eu ver Tem mais um aqui Eu não tô vendo mais ninguém Por aqui Dá pra gente avançar, será? Vamos avançar então, né? Ok Tem mais três aí Vamos tentar encolar aquele lá de cima Vamos tentar Esse aqui avança Esse aqui avança Esse aqui avança pra aqui também Esse aqui avança pra aqui Esse aqui avança pra aqui Eles já estão avançando ali pela Suíça, velho Pra quê, velho? Esse aqui sim Ok, nada mal Ok Ok Ok, parece que tá indo bem Ali também Avança aqui Você avança aqui Você avança aqui Ok Bora Menos um Reposicionando Você avança aqui Avança pra aqui Avança pra aqui Nossa, eles estão bombadindo a gente pra caramba, velho Demais mesmo Como é que tá indo Nada mal Nada mal Vamos lá, vamos lá, vamos lá Velho, vamos fazer aquele foco que vai demorar um ano Só que vai dar mempower pra caramba Sete milhões Ou setecentos mil Olha o que é Bem Deixa eu ver aqui a questão de cores também Questão de cores Vamos fazendo cores aí pra onde der, né Como der Ok Vamos subindo Esse aqui encolado Por que que ninguém tá fazendo nada nele Vai lá, vai lá Rápido que tá chegando em uma divisão de tanque, velho Estão pondo umas divisões por aqui, ó Através disso Acaba com isso Depois a gente invade isso tudo Se a gente reposicionar Conseguir reposicionar essas quatro divisões Esse aqui vai ser muito bom, velho Vai ser vantagem incrível Avança sempre aí Ok, não Você fica paradinho 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 Bora, 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 bora Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tá complicado aqui a situação, hein Bora, bora Eles pegaram a Germania de volta Nada mal Nada mal Bora, bora Bora, bora Ah, por isso é que baixou pra caramba a capitulação deles Que eles pegaram a Germania aí Vamos avançar com esse cara Bora, rápido, rápido, rápido Um desses pode ir pra ali Também Bora Não precisa de tanta gente aí Sem de poder de comando Opa Vamos usar no cor Assim Né Se não der de um jeito A gente tem que fazer do outro, né Velho Cor Ai, ai Ai, ai Ai, ai Opa Não Vem pra aqui Você vem pra aqui Aqui Pega a Germania Pega a Germania Rápido Filha da porra, velho Não, não ataca, não ataca Vem só pra aqui Exato Aí Vai que ele tá fraco Ataca ele agora Isso Aqui, como é que tá Pega isso Só pra acabar com isso mesmo Acaba com ele Acaba com ele Acaba com ele Acaba com ele Ok, a capturação dele Está subindo Perfeito Acaba com ele Menos uma divisão Aqui, vamos usar pra aí Aqui a gente pode capturar Essa aí também Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não, fica aí você Tenho uma ideia melhor Acabou aí pra esse cara Acabou aí pra ele Ok Pega isso aqui Você vai avançando por aí Ai, ai Como é que a gente tá Nossa, eles estão pegando A Suíça inteira, velho Pegue aí Pegando Ai, ai Ok Pegue aí Esse pedacinho aqui Agora Você tenta avançar aí Pra nova capital deles Ok A gente recebeu um evento qualquer Não sei se era nosso, né Mas Recebeu um evento qualquer aí Opa Esse aqui já agora Aqui sim Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pega isso aí Exato Agora pra eles porem aqui Divisões vai ser mais complicado Vamos lá Que aquele cara tá encorralado lá Bora, bora, bora Tem que ir rápido, pessoal Tem que ir rápido Aproveitar que aquele cara Tá lá encorralado Opa Aqui a gente parece Conseguir encorralar o cara também, hein O que você tá fazendo? O que você tá fazendo, velho? Ah não É verdade Segura, segura, segura ele Exato Pega essa base aérea Eles tão quebrando nosso cifrão toda hora também Você avança pra ir Velho, o pior de ter vários frontes é isso É que a gente não consegue tá vendo, tá ligado? Todos ao mesmo tempo E fazer micro em tudo ao mesmo tempo, velho Muito complicado Salva esse cara aí Rápido, por favor Né? Conversei rápido Ai, ai Vamos tirar essas setas aqui Que só me tão atrapalhando Exato Vai ali, vai ali Rápido, rápido, pessoal Tem que ser rápido Exato Vai ali, caminhão Exato Ajuda aí eles Vocês avançam pra aqui Vocês avançam pra aqui Ok, vamos lá Quantas divisões a gente já tem? 18 a 35 Ok, a gente Nossa, a gente tá virando isso muito pro nosso lado Pessoal, a gente tá virando isso muito pro nosso lado Tá indo bem, tá indo bem Você, não ataca aí Se você não consegue ver, você não ataca Acaba com esse tanque Exatamente, perfeito Só um é que vai avançar Os outros dois avançam pro outros lados Exatamente Bora, 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 bora Bora, bora, bora Vai pra aí Você vai pra aqui Vai pra aqui Aqui Ok, a gente encolou aqui os caras que subiram na Suíça Tentar cortar aqui a França deles Pegar a França e depois repulsionar as tropas aí Exato Bora, bora, bora Nossa, sem manpower Em desvantagem Meu Deus do céu A gente tá passando aperto, hein Vamos lá, vamos lá Vamos colar mais aquele cara Né, e voltar a interligar aí a nossa capital Aos outros homens que eles devem tá morrendo de fome, coitados Vamos acabar com esse cara aí encolado Vamos lá Pega isso aí Deixa eu avançar aqui Não, avança aqui então, né Já que isso é nosso Avança, 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 avança Exato Exato Mais uma enfalada Como é que a gente tá aqui? Aqui a gente tá de boassa, né Reposiciona esses homens, velho Tão um monte de gente ali só pra uma província, velho Quatro divisões pra uma província só, velho Aí você me zoa, né Isso aí não é nada eficiente Aqui sim Você vai pegando mais pontos Nossa, tá aumentando muito Tá aumentando muito, tô gostando Só que aqui na França Agora eles tão caindo com mais força aqui na França, hein Tão caindo mais em massa ali na França Esse cara tá aí se movimentando Bora, bora Avança rápido, velho Avança rápido, pelo amor da santa Aqui pega isso Você pega isso Pega isso, isso Pega isso Rápido, 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 rápido Tem que ser rápido, pessoal Você precisa me reposicionar, velho Vocês pra aqui Exato Perfeito Tirou mais fábricas militares? Faz o seguinte Faz... Motorizados Ok Vamos lá, vamos lá Tentar encolar esse cara aqui Tentar encolar esse Ok, mais uma divisão encolada Perfeito Perfeito como quem diz, né Que ele tá resistindo pra caramba ali aos ataques Mas pronto Você captura ali o porto Vai rápido Vocês aqui Peguem isso, velho Que é pra vocês Fucking reposicionarem Um de vocês Pega aquilo ali Antes que eles controlem o porto Ai, ai Vamos lá, vamos lá Vamos lá A gente tá quase aqui Fazendo muitos bons avanços aqui Vamos lá, vamos lá Limpar o lugar aqui em volta de Germânia Opa Não me diga Aí sim Opa, calma Vai, 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 vai Exato Perfeito Ok, agora Fiquem aqui assim E Conquistem isso tudo Rápido Que é pra gente ter menos um front aí Ok Ui, ui Deixa eu ver aí Não dá pra fazer cor, velho Germânia também não Aí você me zoa, velho Nossa, isso aqui tá tudo troll, velho Aqui na França tá tudo troll Um monte de espaço aí Que eles pegaram, que a gente pegou Nossa Tá uma confusão do caramba Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, pessoal Vamos lá, pessoal Aqui Vamos encorralar esse cara aí Se der Aqui Vocês vão fazer o mesmo nesse Ok, vamos lá Acaba com esse cara aí Acaba com esse cara aí Rápido, rápido, rápido Rápido Aqui, avança pra aqui também Avança pra aqui Avança pra aqui Avança pra aqui Avança pra aqui Como é que tá aí a questão das divisões deles Tão poucas Tão poucas Tão poucas Acaba com esses caras aí Dockers livres Sei lá Faz esse navio aí, velho Vamos lá Vamos lá, vamos lá Bora, tem no bem Tem no bem Tem no bem Tô gostando Quando eles tiverem 25% dos pontos Eles vão capturar 25% ou menos, né Parece que os outros caras Vão fugir do 2x Esse aqui não vai fugir Menos um Ok Acho que esse aqui Esse front já posso deixar no automático Acho eu Pega esse aí Bora Bora, bora, bora Bora, bora, bora Rápido Só pra isso sair daí É, eu já posso fazer isso Acho eu, né Aí Peguem tudo Enquala esse cara Se der, né Se der não Dá pra enquala esse cara Então enquala ele Vamos lá Ok, eles já estão pegando Vários pontos aí Perfeito Vai pra aqui Vai pra aqui Bora, caminhãozinho Bora, caminhãozinho Dá pra você segurar eles? Exato, dá Vai pra aqui, caminhãozinho Que eu vou pra ali Filha da porra, velho Bora, caminhãozinho Bora, caminhãozinho Eles quebraram nosso cifrão 500 vezes já, velho Enquala esse cara Rápido, rápido Você avancei Bora, velho Nossa senhora Tão difícil assim Enqualar um cara, velho Vamos, vamos, vamos Pessoal, não vou parar de Vazer episódio Até a gente acabar com esse conflito Nossa, olha aqui Onde é que esses caras já avançaram Aqui, velho Porra, velho Aqui a gente pode deixar só um É, esses outros três A gente deixa eles aqui Porra, velho Complicou aí a minha situação, né Ai, ai Mas é isso, pessoal Esse episódio vai ficando por aqui Nossa senhora Espero muito Tenho gostado tal como eu gostei Opa Portugal Se dividirem de novo Ok É isso, pessoal Valeu, falou Fui